Música Olá, Alessandro Trovato, prazer. Você não me viu no decorrer do curso inteiro. Essa é a primeira imagem que você está me vendo aqui nesse curso. Já fiz outras gravações, não sei se você já teve a oportunidade de ver como trailer do meu canal. Estou gravando esse pequeno vídeo, essa pequena mensagem. A iluminação está péssima, estou gravando no meu quarto. São tarde, já é mais de 9 horas da noite. Hoje é dia 15 de dezembro e você já deve estar assistindo essa aula em janeiro de 2016. Eu gostaria de dizer a você que foi um prazer gravar essas aulas. Você que acompanhou todo o meu curso, muito obrigado, de verdade. Foram 67 aulas do curso inteiro. Você viu aí nesse módulo, em todas essas aulas, todos esses dias, e esse ano todo que eu publiquei as aulas, conteúdos que você não encontra com muita facilidade no YouTube. Então, agora é minha vez de pedir um favor a você. Esse curso terminou e eu acredito que muitos que queiram aprender a programar poderiam começar utilizando o próprio VBA do Excel, por ser uma ferramenta fácil, uma ferramenta simples, agregar muito a sua carreira profissional e também, o governo tem feito campanha, muita gente tem feito campanha para ensinar as pessoas, os alunos, os adolescentes a programar para que eles possam ser profissionais bem-sucedidos. Eu amo, exatamente, adoro publicar aulas, adoro programar, faço aí uma diversão, esse trabalho uma diversão. Eu acho que muitos de vocês também fazem isso. Então, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a você por ter acompanhado todo esse trabalho e gostaria de solicitar para você também que compartilhe os meus vídeos nas redes sociais. Muitos falam assim, Alessandro, baixei suas aulas para assistir. Eu vou pedir um grande favor para você, se for baixar, não compartilhem as aulas que foram baixadas pelo YouTube. Quando você faz isso, meus vídeos, eles não têm o ranqueamento das views, não têm as visualizações e, através dessas visualizações, eu consigo mais destaque pelo YouTube. Meus vídeos, eles acabam sendo recomendados para outras pessoas. Quando você faz o download e compartilha esse vídeo, seja em MP3, seja por download, você está retirando os views dos produtores de conteúdo como eu. Então, valorize o trampo, como diriam os pichadores por aí. Valorizem o trabalho, não compartilhem a mídia que você baixar no YouTube. Eu sei, eu estou sendo muito arrogante se eu falar para você, Olha, não baixe, é proibido. Mentira, qualquer vídeo no YouTube pode ser baixado. Mas, vale a consciência de vocês. Vamos fazer com que todos tenham acesso a esse treinamento, mas através do portal do YouTube. Compartilhe o link. Se você quiser a relação completa das aulas, eu tenho um site que eu coloquei tudo em ordem, ponto conteúdo programático. Eu tenho uma relação de aulas com mais de 300, na verdade são 230 aulas. Meu objetivo é chegar nas 400 aulas no YouTube, mas isso ainda vai demorar um pouquinho. Então, me mande um e-mail, aletrovato.com, e eu mando para você uma relação completa com todas essas aulas e o seu conteúdo programático. E, se você quiser comprar esse curso em DVD, eu vou vendê-lo também. Logo, logo eu vou anunciar aí, vou terminar de fazer a edição, eu acabei de gravar a última aula, então eu estou muito feliz por estar concluindo esse trabalho. E vou ainda editar esse material e vou colocar à disposição para aqueles que não têm acesso a uma internet de qualidade. Eu sei que é realidade brasileira, tem muita gente que tem aí pacotes de internet muito ruins e precisam desse conteúdo para estudar. Então, eu vou criar o pacote. É claro, ninguém é de ferro, também preciso garantir meu futuro, minha aposentadoria, não é verdade? Então, essa é uma forma que eu tenho também de te ajudar. Vou cobrar bem barato esse curso. Vai ser um DVD barato, não vai ser caro. Estou até pensando em criar uma página para facilitar pagamento, tipo Mercado Livre, mas não compartilhem o arquivo que você baixar. Eu peço de coração e recomendem. Recomendem aí aos seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Se você estuda, indique para os seus amigos aí da faculdade, fale para o seu professor desses cursos de macros VBA. Eu tenho certeza que esse curso vai ajudar muita gente e eu gostaria de saber de você como esse curso te ajudou. Lá nos comentários do YouTube, lá na parte de baixo, né? Se você publicar lá nos comentários, eu vou ter esse feedback de vocês. Me digam se foi um curso positivo, se agregou conhecimento. Eu recebo muitos e-mails de elogio, muitos e-mails informando de pessoas que, inclusive, passaram em processos seletivos, tiveram aumento de salário, promoção. Isso é muito legal e eu acho isso gratificante. Então, me perdoem pela qualidade do vídeo, eu estou gravando com o meu celular mesmo. Eu ia montar aqui toda a estrutura, iluminação, estúdio, mas não fica legal. Eu acho que esse agradecimento tem que vir do fundo do coração, do jeito que vier. Então, muito obrigado. Eu, como você já sabe, produzo conteúdos para o YouTube. Vou continuar produzindo esse conteúdo na medida do possível. Estou fazendo agora um curso de MBA e, em breve, terminando esse curso, eu espero agregar bastante conhecimento e gravar mais aulas desse tema para o YouTube. A você, um grande abraço, de verdade. Desejo a você sucesso, pessoal, profissional e, lembre-se, quem faz esse país somos nós. Vamos compartilhar o nosso conhecimento. Seja através de cursos pagos, cursos gratuitos, apostilas, não segure o seu conhecimento. Passe para frente. Quando você compartilha seu conhecimento, você está aprendendo. Quando outra pessoa aprende, você é que ganha com isso. Um grande abraço. Obrigado. E desculpa pelo e-mail, pelo vídeo longo. Ficou cinco minutinhos. Acabei tomando um tempo aí da sua aula. A partir de agora, a última parte desse curso e, finalmente, vamos descansar. E, para quem falou, que perguntou se eu era fã de rock, olha aí. Está aqui. Sou fãzão do Iron Maiden. E é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar. Até mais. Então, vamos terminar definitivamente o nosso curso. Abrindo o Excel, essa é a aula número 67. Vamos configurar o nosso botão imprimir. Configurar o botão imprimir para que ele possa montar a nossa planilha. E, depois, você pode utilizar os atalhos CTRL-P. Você pode ativar o seu controle print direto do código. Fique à vontade. Active-se aqui. Vamos abrir a aula 66. Eu não salvei essa aula. Ah, salvei sim. Eu vou sair. Vamos abrir novamente. Estou até empolgado com essa última aula. Vamos abrir aqui as minhas aulas. Não esqueçam, pessoal. Tenho, atualmente, mais de 230 aulas no YouTube. Acessem. Conheçam as aulas. Eu gravei já muita coisa diferente, além de Excel. Eu acho que também vai ser útil para vocês. Vamos corrigir aqui a aula 67, parte 16. Eu acho que é 16. Ah, é 16 mesmo. Então, 67, parte 16. E é a parte final. Abrindo a planilha, vamos entrar no nosso código VBA. Vamos fazer a nossa montagem do formulário imprimir. Vamos descer aqui, formulário imprimir. Dois cliques sobre o botão imprimir. O código é bem simples do botão imprimir. Você não vai perder muito tempo. Veja só. Primeiro, nós vamos definir a variável orçamento imprimir orçamento imprimir, ponto range, c19 até i43, que é a nossa região, ponto clear contents. Eu preciso apagar qualquer outro orçamento anterior que houver nessa minha planilha. Na sequência, de em W as worksheet, set W igual a sheets, de novo, orçamentos salvos. E nós vamos selecionar aqui a nossa planilha. Na verdade, eu preciso selecionar os nossos dados. Como nós já fizemos a seleção dos nossos dados anteriormente, não sei se você se recorda, quando eu pressionei o botão imprimir, escolhi aqui o nosso cliente, automaticamente ele já definiu essa região aqui, ele deixou selecionada, certo? E essa região selecionada, nós vamos usar aqui no botão imprimir. Nós já entendemos que essa região está, então, pronta. Nós vamos selecioná-la. Selection.copy, nós vamos copiá-la. Destination. Eu vou copiar isso aqui para a nossa planilhas. Orçamento imprimir, ponto range, c19, que é a nossa primeira célula do corpo do pedido. Set W igual a sheets, vamos definir, então, agora a nossa próxima planilha, que vamos trabalhar, que é a orçamento imprimir. Eu já copiei os dados para lá, agora eu vou para essa planilha. Vou selecioná-la e vou selecionar toda a região, que vai de c19 até i43. Por que eu vou selecionar essa região, Alessandro? Você já vai ver. Selection.borders, eu preciso configurar as bordas verticais. xl inside vertical, ponto line style, igual xl continuous. Então, eu vou criar as linhas verticais entre as colunas. Na célula E10, nós vamos gravar uma informação, que vai ser igual ao nosso formulario imprimir, ponto lblcliente, ponto caption. É o nome do nosso cliente. W.range, i7, ponto value, vai ser igual ao nosso formulario imprimir, ponto cmborçamento, ponto column zero, que é o nome do número do nosso orçamento. Vou selecionar a planilha de novo, vou selecionar a célula A1, e vou eliminar o formulário FRM imprimir. E vou mostrar uma mensagem para o usuário. Message box, impressão configurada. Pode imprimir. Pronto, Alessandro, essa é a última linha de código da nossa planilha. Yes! Vamos testar? Clicando, então, aqui agora na nossa planilha, vou selecionar o nosso orçamento número 1, que tem mais dados. Você está vendo que ele foi selecionado. Vou clicar no botão imprimir. Aham, tinha que dar um erro. Sheets orçamento imprimir. Ah, é orçamento para impressão. Orçamento para impressão. Eu troquei o nome do arquivo do projeto e nem percebi. Vou copiar isto aqui também. Agora sim, vamos ver se dá certo. Orçamento para impressão. F8. F8. Vou copiar tudo isto aqui lá para a nossa planilha. Já foi copiado. Assim que nós carregamos esta planilha, você vai ver que os dados estão aqui. Vou selecionar toda a região de produtos. E vou colocar as linhas verticais. Na célula E10, eu vou colocar o nome do meu cliente. Na célula EI7, eu vou colocar lá o nome dos nossos... Aqui. O número do nosso orçamento. E prontinho. Mensagem que já pode imprimir. Como eu fiz aqui, eu posso utilizar nesses controles, nessas células do CNPJ, telefone e contato, as funções PROC e V. Você se lembra dessas funções? Eu posso então vir aqui. Vamos usar a função índice e correspi. Eu não preciso apagá-las. Igual. Índice. Eu vou procurar aqui na minha planilha de clientes toda a minha matriz, ponto e vírgula. Que vai ser igual à função correspi. Valor procurado vai ser o nome do Alessandro Trovato, ponto e vírgula. Lá na nossa... Vamos corrigir aqui. 10. Prontinho. Lá na nossa coluna orçamento clientes, aqui, coluna B, ponto e vírgula zero, valor exato. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Quando encontrar, eu quero que ele me traga qual coluna. Eu acho que a primeira é a coluna CNPJ. Número 1, fecho parênteses e enter. É isso mesmo. Vou copiar essa função do índice e correspi. Vou colocar aqui no telefone. Eu acho que o telefone é a coluna 5. Não. Coluna 4. Não. Coluna 3. Está acabando. E, por último, lá no nosso orçamento matriz, eu tenho, lá nos nossos clientes, o contato é a coluna D. Vou colar de novo. Coluna D, 4. É isso, pessoal. Então, a partir de agora, eu tenho essas informações. Se eu pegar aqui a nossa planilha, eu vou salvá-la. Se eu carregar de novo um outro orçamento e imprimir o meu orçamento 2, eu vou imprimir e você vai ver que agora todos os dados foram atualizados certinhos. Não esqueça, coloque aqui o seu logotipo da sua empresa. Configure a impressão. Opa, total de itens. Aqui, Alessandro, pode ser uma fórmula. Igual, conte, ponto, valores. Eu não preciso preencher isso. Vamos colocar aqui os códigos preenchidos até a linha 43. E a soma do orçamento vai ser igual à soma de tudo isso aqui. Legal. Vamos exibir. A nossa linha de grade, títulos e fórmulas, só para checar se está correto. Legal. E aqui vai ser recebido pelo nome do cliente. Na verdade, recebido por... Nós vamos colocar o nome do nosso cliente e vamos colocar o CNPJ dele com fórmulas. Eu não preciso ficar fazendo programação para isso. Fechou. Vou dar só uma pequena formatadinha aqui. Vamos colocar uma corzinha. Umas bordas. E é isso. Salvei. Agora, é com você. Se você quiser melhorar essa planilha, fique à vontade. Você pode fazer agora as adaptações que você quiser nela. Colocar mais recursos, mais linhas, mais... Não importa o que você queira fazer. Esses vencimentos, emissão, você pode calcular tudo de forma automática. Você pode trazer, inclusive, do seu orçamento salvo, desde que você coloque aqui uma coluna a mais chamada validade, vencimento e assim sucessivamente. Meus amigos, é isso. Então, você pode cadastrar produtos, cadastrar fornecedores e cadastrar seus clientes. Em seguida, você pode gerar novos orçamentos e imprimir um orçamento para seu cliente de forma automática. Está certo que esse não é um projeto que eu falo assim para vocês. Oh, é um ERP, é um sistema de controle de orçamento. Não, mas eu tenho certeza que vai ajudar você, que é dono de um pequeno negócio, a você que está estudando macros e VBA, a você que está aí tentando uma promoção ou está simplesmente, por curiosidade, aprendendo a programar. Meu nome é Alessandro Trovato. Agradeço a você por acompanhar os trabalhos e desejo a você muito sucesso profissional, pessoal. compartilhe esses vídeos, compartilhe esse conhecimento, não deixe parado só com você também. Um abraço, nos vemos nas próximas aulas.